Louca, louca Doida, doida, doida pra te amar Peço, 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 peço Não pare de dançar Quero namorar a noite inteira Louca, louca, louca Louca, louca por você Doida, doida, doida Não pare de dançar Peço, 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 peço Não pare de dançar Quero namorar a noite inteira Por que você maltrata meus olhos Seu corpo parece que não tem ossos Dançando gostoso no meu verão Mata coração Baila, baila, bá Bahia, suingueira Baila, baila, bá Balanço na laseira Baila, baila, bá Bahia, suingueira Baila, baila, bá Balanço na laseira Ai, 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 ai Cocita linda de mamãe Aí, eu gosto até amanhã de manhã Louca, 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 louca Por você Doida, doida, doida pra chamar Peço, 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 peço Não pare de dançar Quero namorar a noite inteira Por que você maltrata meus olhos Seu corpo parece que não tem ossos Dançando gostoso no meu verão Mata coração Baila, baila, bá Bahia, suingueira Baila, baila, bá, a luz da roseira Baila, baila, bá Bahia swingueira Baila, baila, bá Bahia swingueira Baila, baila, bá, bá e a swingueira Baila, baila, bá, a luz da roseira Baila, baila, bá, bá e a swingueira Baila, baila, bá, a luz da roseira Legenda Adriana Zanotto